Base e quando protege artefatos da sua própria equipe. Agora, você é um alvo. Alvo revogado e bolinhos feitos pela minha esposa. E o mundo. Alvo revogado e bolinhos feitos pela minha esposa. 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 Você pontuou. O atestado está novamente na sua base. Agora, você é um alvo. A equipe adversária, remonte o artefato. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. Você roubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na base da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente. A equipe adversária está novamente na base. Assiquei! Fica! E aí A equipe adversária roubou seu artefato Seu artefato está novamente na sua base Monte assassinatos duplos Atenção! O ângel foi invadido Agora, você é um alvo Encerrou o artefato da equipe adversária A equipe adversária roubou seu artefato Você pontuou Agora, você é um alvo A equipe adversária pontuou A equipe adversária está novamente na base dela A equipe adversária roubou seu artefato Seu artefato está novamente na sua base Você derrubou o artefato da equipe adversária A equipe adversária roubou seu artefato Agora, você é um alvo Você roubou o artefato da equipe adversária A equipe adversária pontuou A equipe adversária roubou seu artefato A equipe adversária roubou seu artefato Seu artefato está novamente na base Seu artefato está novamente na sua base Seu artefato está novamente na sua base A equipe adversária roubou seu artefato Seu artefato está novamente na sua base Onde assassinatos duplos Seu artefato está novamente na sua base A equipe adversária A equipe adversária A equipe adversária, a gente lá está aqui. Sua equipe roubou o artefato e a equipe adversária. Seu artefato está novamente na sua base. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. Seu artefato está novamente na sua base. Sua equipe venceu. Seu artefato está novamente na sua base. 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 Seu artefato está novamente na sua base.